Neste episódio, o Bernardo e eu trazemos 9 livros cada um que queremos ler neste ano. Estas listas são sempre boas para quem gosta de ler e por isso esperamos que sintam inspirados. Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast Trivium, onde dois jovens falam sobre a sua procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. O meu nome é Vasco e comigo, como sempre, está o Bernardo. Grande Vasco, então, estamos de volta. Estamos de volta e hoje com um episódio que se pode dizer que é um episódio da praxe, não é? É um episódio sobre livros, é um episódio que vamos tentar fazer todos os anos, aqui nesta, pelo menos tentar no primeiro mês de cada ano, dar uma lista de livros que te ensinamos ler. Exatamente, e é uma lista que não é, é importante dizer isto, não é exaustiva, não é? Não podia ser, não podia ser. Vai haver aqui livros que se calhar não vamos ler e provavelmente vai haver outros livros que vamos ler e que não estão aqui nestas listas. Portanto, é meramente indicativa, eu diria. É indicativa, mas depois para que saibam exatamente o que é que lemos, intencionamos em dezembro deste ano fazer um episódio deste género e dizer o que é que lemos. Pronto, pode ser também para ver se cumprimos ou não esta regra. Acaba quase por ser uma prestação de contas. Exatamente, esta regra não é. Mas antes de irmos ao episódio, há aqui duas coisas muito importantes que temos de anunciar, por ordem de importância. A primeira é que aqui o Vasco, o grande host deste podcast... Co-host, co-host. Acabou de ser... Eu gosto de mesmo dizer isto porque ele diz sempre co-host, co-host, eu digo co-host. Acabou de ser pai pela segunda vez, parabéns Vasco, então como é que está a ser esta experiência? Impecável, está a ser ótimo, graças a Deus. Não, está a ser maravilhoso. Está a ser maravilhoso. Que maravilha. É um grande dom. Que maravilha. O Vasco já é quase pai de uma família numerosa, já só falta um para estar dentro dos critérios da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas. Exatamente. Está no bom caminho, está no bom caminho. Mas temos ainda... Obrigado. Nada. Obrigado nós pelo teu testemunho. E temos aqui ainda outra notícia, espetacular, impressionante, super especial, um anúncio incrível, mas que não vamos dizer qual é que é. Vamos só dizer que estamos a preparar aqui uma coisa muito especial no Podcast Review. Vamos ter um novo segmento para o nosso podcast e vai sair muito em breve. Por isso, estejam atentos às nossas redes sociais, estejam atentos ao nosso YouTube, porque muito em breve vamos ter aqui uma coisa diferente, bastante diferente daquilo que temos vindo a fazer até agora, mas que eu acho que pode ser muito interessante, em particular para o nosso público católico, não é? Mas também para o não católico acho que pode vir a ser interessante. Mas não digo mais nada... Tu disseste, eu acho, desculpa, nós achamos que pode ser interessante. Era o que mais faltava. Eu também, achamos os dois, com certeza. Vai ser muito bom, estejam atentos, porque vai valer mesmo a pena. Sim, nós estamos muito entusiasmados, acho que vai ser interessante. Exatamente. Muito bem, então pronto, nós aqui também para explicar muito rápido, temos nove livros cada um, dá 18, dois minutos por um minuto, dá 36 minutos, portanto o Bernardo está sempre a cascar em mim para ver se estamos aliávados dos 40 minutos, vamos tentar respeitar essa regra sagrada. Então, Vasco, mas antes de começar, vamos lá explicar porque é que são 18 livros, porque é que são 18. Eu acho que acabei de explicar isso, ou não, desculpa, eu disse 18, porque 18 vezes 2 minutos para cada livro dá 36, 36 fica abaixo de 40 minutos para o podcast. Não foi por isso que nós escolhemos 18, isso foi depois uma conclusão que nós chegámos já depois de termos escolhido os 18. Mas pronto, esta piada já está a ir longe demais, já sabe que há estragado, é só porque não tem razão nenhuma para termos escolhido 18, foi 18 porque sim, porque escolhemos nove livros cada um e pronto, foi o que aconteceu. Isto é mais uma prova da espontaneidade como são, como acontecem estes podcasts, são 18 porque são 18, exatamente isso. Bem, vamos avançar porque a malta queixa-se muito que nós dobramos muito tempo para entrar no tema. É verdade, eu tenho aqui o cromto e já vamos em 4 minutos, a malta já, ou já há uns quantos corajosos que ainda estão connosco. Começo eu, pronto, o primeiro livro que eu quero falar, vamos ver também os livros e as editoras, porque estas listas de livros também às vezes as pessoas podem se sentir entusiasmadas, inspiradas e depois querem comprar e depois querem saber qual é que é a editora. Ah Vasco, sobre isso eu tinha aqui uma ideia, que ainda não tinha dito, mas acho que faz todo o sentido, que é nos comentários, nos comentários não, na descrição... Vamos pôr lá os livros e os links e por isso também facilitamos um bocadinho às pessoas, aqueles que são menos conhecidos em particular. Ótimo, mais uma prova da espontaneidade deste podcast. Obrigado Bernardo, faz todo sentido. O primeiro é, que eu vou ler da minha lista, é Os Peixes Também Sabem Cantar de um autor islandês que se chama Haldor Laxness, eu não sei se estou a dizer bem o nome, Haldor Laxness, é um prémio Nobel de Literatura, que é um escritor do século XX, eu sei que ele tem uma história curiosa, porque ele às tantas converte-se ao catolicismo, mas depois abandona o catolicismo, portanto, para um católico como eu é uma história que não acaba bem, mas é tido como um dos grandes, não o maior, escritores da Islândia e pronto, e é um prémio Nobel, portanto, acho que a literatura... Eu gosto sempre de ir ver, isto que se consideram os clássicos, se não eu gosto sempre de ler, por exemplo, este tempo passou eu li um do Somerset Mocken, também é uma pessoa com quem eu pessoalmente talvez não me identifique nada, mas gostei imenso do livro, A Servida Humana, também recomendo, mas pronto, este é Os Peixes Também Sabem Cantar de Haldor Laxness, prémio Nobel de Literatura islandês. Mas nem me vou arriscar a dizer sobre o que é que fala a história, porque não sei, posso ler aqui atrás a sinopse, mas só que nunca mais saímos daqui. Mas depois em dezembro digo se foi boa ou não. Bernardo, e tu? Bem, vai, acho que ficamos curiosos. Então, eu começo com uma indecisão. Então, eu queria, um dos objetivos para este ano era ler, assim, um grande romance, um grande clássico, pelo menos um grande clássico da literatura, porque eu estou a dizer isto para o primeiro livro e depois vamos ver vários outros que são também clássicos da literatura, mas aqui estou a falar de grande, não só em qualidade, mas também na dimensão. E tenho aqui dois, que poderá ser um ou outro, ou se calhar os dois, mas eu duvido que consiga ler os dois este ano, principalmente se ler os outros livros todos, e um deles é a Ana Karenina, do Tolstói, que é um livro que dispensa apresentações, ou então o Dom Quixote, que também é outro livro que dispensa apresentações. E no campo dos romances tem então estes dois aqui em fila de espera, não sei bem qual é que vou escolher, acho que tanto um como o outro dispensam grandes apresentações. Eu li o Tolstói, o Guerra e Paz do Tolstói, e aliás já publicámos um episódio sobre... Remetemos imediatamente os nossos ouvintes para esse episódio e que o Salvador foi o segundo. Exatamente, depois eu ponho aqui o link no vídeo, e gostei muito de ler Tolstói, e portanto fiquei com vontade de ler a outra Magnum Opus dele, que é a Ana Karenina, que já tenho cá em casa, comprei o ano passado e estou com muita curiosidade em ler. O Dom Quixote também é um grande clássico da literatura, e que toda a gente já ouviu falar, toda a gente cita aquele célebre momento do Dom Quixote em que ele quer investir, é um manso de cavalaria, não é? Contra os moinhos de vento, e às vezes as pessoas nem sabem que estão a citar o Dom Quixote, mas é um livro que está bem presente na nossa cultura. E este ano, por acaso, estava numa daquelas páginas de leilão do Facebook, agora me passa uma vida a aparecer no Facebook, páginas de leilão de livros. Não sei se te acontece a mesma coisa, Vasco. Acontece, porque... Eu, entretanto, já percebi porque é que isso me acontece, é com o pé da minha mulher, porque ela começou a licitar uns livros nessas páginas de leilões, e depois o algoritmo do Facebook disse, epá, isto aqui é marido daquela senhora que fez isto, e é amigo do Vasco que também faz isto, e do Gonçalo, e de não sei quanto. Não me devias dizer que és marido da tua mulher no Facebook, mas pronto, é de preocupação. E lá me pôs isso também no meu feed. E passou o Servantes. Acabei por cair na armadilha, apareceu o Servantes. Não, não apareceu, isto ainda é mais interessante. E eu fui lá ver, pronto, interessante. E havia uma destas páginas que na sua descrição dizia que tinha livros raros. Eu, epá, livros raros normalmente eu gosto. E fui lá ver, e fui mesmo ao site deles. E no site deles, por acaso, estava uma edição muito bonita do Dom Quixote. Pá, lindo mesmo, com um livro de capa dura, em ótimo estado, e por apenas seis euros. Eu não vou dizer qual é que foi a casa, porque eles dão três. Ah, sim, seis euros, os três volumes. Portanto, foi um excelente negócio, exatamente. Foi um excelente negócio e estou muito entusiasmado para ler também. E, por isso, eu tinha aqui a Ana Carnina, mas, entretanto, chegou o Dom Quixote cá a casa e eu não sei qual dos dois é que vai ser. Sim, portanto. Um romance com um personagem chamado Sancho Panza é sempre um... Mas Ana Carnina... Ó, pá, os espanhóis. Os espanhóis. São os espanhóis. Ponto final. Não vou dizer mais nada. Fica aqui registrado que o Bernardo já fez batota, porque tem dez livros e um nove, mas eu vou-me manter fiel às regras e só tenho nove. Mas também vou fazer uma pequena batota. Estou brincando, Bernardo, tens mais alguma coisa a dizer em relação aos dois romances? Não, 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 não. São ambos excelentes, naturalmente, excelentes escolhas. Em relação... Ah, a minha primeira batota, vou falar de um livro que já vou, na realidade, a meio. Pronto. O livro que estou a ler em inglês chama-se Confessions of a Convert, portanto, Confissões de um Convertido, do autor Robert Hugh Penson. Na realidade, padre Robert Hugh Penson. O Robert Hugh Penson é muito conhecido por uma novela, uma distopia que ele escreveu. Portanto, ele é do início do século XX. Aliás, é como o famoso cardeal Newman, é um anglicano, aliás, era um padre anglicano convertido ao... que se converteu ao catolicismo. E ele escreveu no início do século XX, agora não me lembro bem em que ano, não sei se foi em 1907 ou algo assim, escreveu um livro que se chama Lord of the World, Senhor do Mundo, que é um livro que, curiosamente, foi referido pelo Papa Francisco num... não sei se foi num dos primeiros discursos ou alguma coisa, mas foi um livro que ele disse. Leiam este livro porque representa muito a situação atual do mundo, pronto, e eu no ano passado li o livro, gostei imenso, é uma distopia espetacular. É um livro que, sobretudo, faz sentido para católicos, é verdade, porque no fundo é um livro que fala sobre o fim dos tempos, portanto, é quase um... os últimos capítulos do Apocalipse, em romance, se quisermos, é muito interessante e fala sobre uma sociedade completamente relativista, em que há vontade de apagar qualquer memória da Igreja católica da face da Terra, mas depois há os resistentes, se quisermos, que são alguns padres católicos. Pronto, gostei muito do livro e comprei este, depois de o ler comprei este, portanto, que é Confessions of a Convert, portanto, é as confissões dele, se quiser, é um livro curto, portanto, não se compara com as confissões de Santo Agostinho, por exemplo, nem com a Apologia para a Evitação do Cardeal Newman, que falei há pouco, mas é um livro pequenino, vou a meio e é muito engraçado, porque explica como é que foi o processo de conversão dele e, de facto, nós não temos bem noção, se calhar, hoje em dia, desde a segunda metade do século XIX até hoje, a quantidade de anglicanos que aderiram ao catolicismo é espetacular e é muito engraçado ver o porquê. E dizendo aqui um spoiler, um bocadinho mais para a frente, vou eu falar de um livro que foi escrito precisamente por um anglicano que se converteu ao catolicismo. Então, pronto, vamos a dizer qual é a questão. Ótimo, ótimo, ótimo. Este Robert H. Benson é um homem interessantíssimo, que ele tanto escreveu distopias como também escreveu romances históricos sobre a altura da reforma anglicana, eu também comprei um livro dele que se chama Comrack, Comrope, rack não sei o que quer dizer, mas rope quer dizer corda, e tem a ver com os católogos perseguidos na altura da reforma anglicana, não é? Não sei se na altura de Henrique VIII ou da sua filha Isabel, mas pronto, acho que é um autor bastante versátil, porque tanto escreve distopias no futuro como escreve romances históricos. E pronto, estou a gostar muito destas Confessions of a Convert. Passo da palavra. Muito bem, vamos agora para, vou agora falar de um livro que também já comecei a ler, que é Europa de Bento na Crise das Culturas, que é um livro escrito pelo cardeal Ratzinger, também conhecido como Bento XVI, e tem graça porque foi o último livro escrito pelo cardeal Ratzinger, e portanto escreveu um livro que se chamava Europa de Bento nas Crises das Culturas, antes de ser feito Papa e de ter escolhido o nome Bento. Portanto, já se vê que ele admirava este personagem importantíssimo na história da Europa, que foi São Bento. E não conhecia este livro, não fazia ideia, vi no chaldos, gostei do título e mandei vir, ponto final. E, entretanto, já comecei a ler também, também estou aqui a fazer batota com o Vasco, e até estou aqui um bocado ofendido com o Vasco, porque antes do podcast não estávamos aqui a alinhar mais ou menos o que íamos fazer. Eu disse que alguns livros eu já tinha começado a ler e ele ficou muito indignado, e afinal ele fez exatamente a mesma coisa, portanto acho que estamos quitos em relação a isso. E é um retrato extraordinário, é um livro muito pequenino, são 100 páginas, mais ou menos, não sei exatamente, quer dizer, eu tenho aqui ao meu lado, mas não são 100, são tipo 105, não interessa. E é um retrato extraordinário dos tempos em que vivemos, e o que é que é esta coisa que tanto se fala da identidade europeia, o que é que é isto da identidade europeia. Pois fala também num tema que me interessa muito, que é, fala da natureza da fé, do ato de fé, do ato de ter fé, da fé natural e da fé sobrenatural, e de como é que uma está relacionada com a outra, explica porque é que esse ato de fé é razoável e não um ato irracional. É irrazão, é um dos grandes temas de toda a vida do Cardeal Ratzinger, Papa B. XVI. Exatamente, exatamente. E porquê é que este ato de fé é tão importante, por um lado, porquê é que é racional e porquê é que por isso não pode ser excluído da esfera pública, como algum pensamento iluminista pode querer fazer. Como é hoje em dia, aliás. Como é hoje em dia. E, portanto, estava a dizer, é um livro curtinho, sem páginas, muito denso em termos de conteúdo, ou seja, fala de imensos tópicos e com uma profundidade extraordinária, bem ao jeito de Bento XVI ou de Cardeal Ratzinger, mas apesar de ser denso em termos de conteúdo, eu acho que é um livro que se lê muito facilmente e com uma linguagem que se compreende com facilidade. Portanto, este aqui não só digo que vou ler, como provavelmente vou mesmo conseguir acabar de ler, porque é pequenino e já comecei a ler, e recomendo, e, portanto, acho que já estou em condições de recomendar. Era isso que eu queria dizer. Qual é que é a editora, Bernardo? Esta é da Alteia. Eu comecei a produzir aqui ambas as editoras, assim de dizer. Mas era da Alteia, ok, ok. Boa, boa. Ora, eu digo assim muito rápido, o primeiro, os peixes sabem, também sabem cantar, é da Cavalo de Ferro, depois o Confessions of a Confort, é em inglês, é da Ave Maria Press, e agora avanço para o meu livro, o meu terceiro livro, que é, que se chama Beyond and Before, Progressive Rock Since the 1960s. Claro! A gente sabe que eu sou um grande fã de rock progressivo. Tinha de ser. Tinha de ser, não é? Mas eu, por acaso, isto tem piada, nós gravámos os podcasts sobre rock progressivo no ano passado, e na altura, pronto, aquilo que as pessoas ouvem nesses podcasts é que, no fundo, é pronto, é o resultado de muita música que ouvi, de artigos colinos, e pronto, mas nunca tinha lido livros sobre rock progressivo. E depois de termos gravado, eu pensei, pá, deve haver aqui bons livros sobre isto. Então fui pesquisar e mandei vir quatro livros sobre rock progressivo, dois dos quais já li no ano passado, e acredito que sejam todos muito diferentes, não é? Os dois que li, um deles foi assim da perspectiva de um jornalista de música, e outro da perspectiva de um fã de rock progressivo, e este aqui, Beyond and Before, é escrito por dois professores universitários, engraçado. Um deles é professor de filosofia, na universidade University College Cork, na Irlanda, e outro é professor de estudos americanos, na universidade de Leicester, no Reino Unido. E pronto, enfim, deve ser interessante porque são dois professores universitários a analisar o rock progressivo. Portanto, creio que, para quem gosta do género, há de ser sempre uma boa leitura. E é de uma leitura que se chama Bloomsbury, não conheço a editora, mas pronto, Bloomsbury. E no meio dessas leituras todas já descobriste algum erro que tenhas feito nos episódios do Prog Rock, ou estava certo? Erro não, erro não. Eu admito, assim, muito rápido também, para não perdermos muito tempo com isto, eu admito que a minha visão enquanto fã seja algo romântica, percebes? E, por exemplo, quando eu li um dos livros que eu já li, que é o Escrito pelo Jornalista, quer dizer, ele revela ali, quer dizer, não é um livro de, como é que eu vou dizer, não é podres, mas também percebes que no final do dia aquilo também, sobretudo nos anos 60, também era a indústria da música, não é? Portanto, também havia uma vontade de fazer dinheiro, como é que eu ia dizer? E eu se calhar tinha, assim, uma ideia romântica de que não, isto é que era pessoas que... Mas a verdade é que a música não deixa de ser boa e bela e a verdade é que muitas bandas de rock progressivo, ou melhor, ao contrário, muito poucas bandas de rock progressivo tiveram real sucesso e mesmo o sucesso durante, em muitos casos, não os impediu de fazer música que eu acredito que é bela. Muito bem, obrigado Vasco por esse feedback. Apresento eu agora um livro, este é outro livro pequeno também e é pertinente, Vasco, é um livro que te recomendo a ti, não sei se tu já o conhecias ou não, que é um livro que se chama The Father and His Family, que é um livro de um americano, Michael Moynihan, como é que se chama esta editora? Da Scepter, será que é assim que se lê? Scepter, é uma editora... Scepter, provavelmente. Scepter, pronto, é Scepter. Não, não, o quê? Mas tem capa? Tem capa? Estou a perguntar, Scepter, Scepter, tem capa? Se tiver capa é Scepter, então é Scepter. Sim, 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 deve ser isso. Desculpa. E pá, conheci este livro através de um amigo em comum, que o Vasco e eu temos, que me falou do livro, estávamos a discutir livros que era interessante traduzir para Portugal e que não há cá em Portugal e ele sugeriu uma data deles e entre eles sugeriu este e a descrição que ele fez deste livro foi só o melhor livro sobre paternidade que eu alguma vez li. E este nosso amigo, Vasco, sabes de quem é que eu estou a falar? Claro. Sabes de quem é que eu estou a falar? Ele, que é um amigo que é cultíssimo, já leu imensa coisa e, portanto, a opinião dele nunca cai em saco roto, pelo menos para mim, ele disse, é só o melhor livro de paternidade que eu alguma vez li. Quando ele diz isto com este emfrase todo, eu disse, então também quero ler, também quero ler. E assim foi e simpaticamente eu disse-lhe isso e ele ofereceu-me um livro, foi incrível e, entretanto, já também já fiz batota e já o acabei de ler, entretanto. É um livro pequenino, portanto, tive de ir avançando porque eu não consegui ler estes livros todos como estou aqui a comprometer. São 105 páginas também, olha, competa ali com o livro do Papa, do Cardeal, na altura, do Papa B. XVI, Cardeal Ratzinger. E gostei muito da abordagem, gostei do tom, gostei muito dos conselhos práticos e o pai, este Michael Moynihan, que eu estava a referir ainda há pouco, é pai de 11 filhos. Portanto, Vasco, tanto tu como eu sabemos que não há fórmulas mágicas no que diz respeito a criar os filhos, mas alguém com estes filhos todos tem certamente um ou dois conselhos a dar. Um ou dois ou três ou cinco ou muitos, claro que sim. E tem de facto, posso-vos assegurar, que eu já ligo, gostei muito, recomendo muito para pessoas que já são pais, que ainda vão ser, que querem vir a ser. Acho que é uma reflexão muito interessante sobre aquilo que é paternidade. Ótimo, muito obrigado. Eu também sabia que, sei, para além de saber quem é um amigo, já ouvi falar do livro, mas só que eu tive o usar de não dizer, não fazer saber isso ao meu amigo, ao nosso amigo em comum, portanto ele ainda não me trouxe uma cópia, mas pode ser que ainda... Pode ser que conheça o podcast. Se eu não dizer que eu ando a oferecer estes livros, vai toda a gente pedir. Porque este que é a divisão de arranjar em Portugal, tem de mandar dos Estados Unidos. Exatamente. Não é lado nenhum, é uma chatice. E mandar vir dos Estados Unidos fica sempre um bocadinho mais caro. Se alguém tiver um amigo que venha dos Estados Unidos e quiser trazer uma caixa, facilmente se vende a caixa. Exatamente. Exatamente. Boa. Olha, obrigado. Agora regresso aqui aos romances. Um romance, o título é Estalagem Volante e é do grande Chesterton. E foi-me oferecido também por um grande amigo que tu também conheces, não é o mesmo amigo. Portanto, e há aqui a prova de que o Bernardo e o temos muitos amigos. Nós estamos aqui sempre a falar em código. Exatamente. Não é este amigo, é aquele amigo. Eu acho que nós qualquer dia, antes dos episódios, temos de dizer, olha, podemos referir o teu nome no episódio. Exatamente, às plantas. É para não ser, epá, é aquele amigo, não, mas não é aquele que eu falei no minuto 5, também não é aquele que falámos no minuto 15. Mas sim, é o amigo, olha, não é o amigo que eu referi. Vou dizer uma coisa muito engraçada. Como sabem, nós temos a intenção de ir convidando pessoas para vir falar ao podcast sobre vários temas e estes dois amigos que estamos a falar, ambos, está previsto que ambos venham algum dia falar ao podcast. Portanto, nessa altura, se nos lembrarmos, podemos referir que eles já foram mencionados em código neste podcast. Mas, desculpa, estalagem volante do Chesterton e, quer dizer, uma pessoa ali aqui atrás e vai-se dizer o que é que dá vontade de ler. Portanto, isto passa-se na Inglaterra, alguns no futuro, em que uma espécie, eu estou a ler, uma espécie do governo islâmico progressista se instalou e conseguiu impor no Reino Unido um regime de abstinência. Ok? Porreiro. E depois, dois personagens, que é o Humphrey Pumph e o capitão Patrick Dalroy, atravessam o país com uma missão, alcoolizar toda uma nação. Em perseguição à polícia islâmica. Isto é o livro ideal para mim, portanto, alcoolizar toda uma nação. Eu neste momento estou aqui a beber uma cervejinha, como tu bem sabes. Portanto, deve ser espetacular e, obviamente, o género de Chesterton deve fazer disto, enfim, algo de, não só de chorar a rir, mas também que nos faça pensar sobre os perigos de alguns fanatismos e alguns fanatismos que andamos hoje também a viver na Europa, não é? Ainda recentemente na maior potência mundial. Enfim, peço desculpa. Vamos avançar, não vou falar sobre isto agora. Mas pronto, a estalagem volante de J.K. Chesterton. E já que estamos no J.K. Chesterton, o meu próximo livro também é de J.K. Chesterton. E é o São Tomás de Aquino, do J.K. Chesterton. Muito bom, quer dizer, eu nunca li, eu li o São Francisco de Assis, o Tomás de Aquino tenho para ler, mas não li. Boa, boa. Ele fala dos dois aqui, imagino que no de São Francisco também fale dos dois, não sei. E estava eu a dizer, Chesterton é Chesterton, o que é que há para acrescentar a este grande autor? Desde os programas do mundo, à ortodoxia, livros mais filosóficos, mas também às aventuras do padre Brown, acho que tudo vale a pena em Chesterton, que foi, de resto, um autor absolutamente profético, eu diria. Eu ainda li muito pouco de Chesterton e às vezes até tenho alguma dificuldade com a forma de escrever dele. Não sei se é a forma de escrever dele, se é o facto de ler livros traduzidos dele e, portanto, não captar tão bem aqueles trocadilhos tão engraçados que ele faz quando lês o original em inglês e aquelas piadas que são muitas vezes piadas de época e que se nós não estivermos dentro do contexto às vezes pode-nos escapar que aquilo era uma piada ou que era um sarcasmo ou que era uma ironia. Mas, de facto, é um gênio da escrita. E esta biografia de São Tomás junta duas coisas que eu gosto muito, junta Chesterton e junta São Tomás, duas grandes referências, num só livro. E, portanto, já comecei, estou a gostar muito também e já muito queria ler este livro e lá está. Apanhei a mesma promoção que apanhei aqui com a Europa de Bento, é um livro da Aleteia. Já viram em que site é que estava a vender os livros com promoção e pensei, não é tarde nem é cedo, mandei vir e já cá está. Obrigado, Aleteia. Um abraço. Grande zita se abre, diga-se de passagem. É verdade, o Estalagem Volante editor é primátor, portanto, também, para não me esquecer disto. Eu ia dizer alguma coisa e, claro, que me esqueci, paciência. Aleteia, São Tomás, São Francisco. São Francisco, não. Olha, paciência, é que não era importante. A forma de escrita dele, teria a ver com isso, documentário sobre os trocadilhos. Não, não. Não? Não, não. É importante, desculpa, peço desculpa. Era importante, desculpa. Adiante, próximo livro da editora Paulinas, Relatos de um preguerino russo ao seu pai espiritual. Também é um livro espiritual, se quisermos. Com uma espiritual oriental, portanto, daquilo que é o cristianismo oriental, que é um cristianismo pelo qual eu tenho alguma corujidade e até alguma admiração. Quer dizer, tu e eu, Bernardo, gostamos muito, já falaste há pouco em Tolstói, ambos gostamos muito de Dostoyevsky, portanto, e são livros em que a espiritualidade russa está muito presente. E eu acho que falta muito, enquanto, como é que eu ia dizer, católico romano ou católico ocidental, acho que nos falta bastante de conhecer também estes nossos irmãos orientais. Portanto, estes relatos de um preguerino russo ao seu pai espiritual, acho que é, enfim, é um livro, tanto quanto sei, muito famoso, muito conhecido e certamente será uma boa leitura e também para conhecer melhor a espiritualidade destes nossos irmãos. Eu conto assim uma história muito rápida. Eu tive, há dois anos, estava em viagem, fui com a minha mulher, fomos a Praga e às santas andávamos à procura de uma missa a ir, não é? E eu estava com o telemóvel à procura de horários de missas, mas já ouvia, as línguas eram tudo em checo, mas lá conseguia, com a ajuda do tradutor, lá conseguia chegar a uma igreja. E chegámos, e era uma igreja católica, mas de rito oriental, portanto, obviamente a Mafalda e eu, a Mafalda e a minha mulher, ficámos ali um bocado perdidos no meio daquilo tudo, mas perdidos, mas mais do que perdidos... Maravilhados. Ficámos maravilhados, porque apesar de não... tivemos, obviamente, mais ou menos noção de onde é que estávamos, mas ficámos ali imersos naquela beleza, de facto, um rito muito bonito e lá está aí um rito que decorre desta espiritualidade, portanto, estou com muita curiosidade para ler este livro. Passo-te a palavra. E este livro aqui é... quem é que é o autor? Não há autor? Tanto quanto sei, é anónimo. É anónimo, não é? Mas é um livro bastante conhecido, também já tinha ouvido falar. Também já tinha ouvido falar. Mas é muito interessante, é muito interessante porque, como dizia São João Paulo II, a igreja, nos seus primórdios, respirava a dois pulmões. A dois pulmões, exatamente, sim, sim, sim. A igreja do Oriente e a igreja do Ocidente. É engraçado que isto está escrito mesmo aqui na contracapa do livro, vem precisamente essa citação do... Pronto, já estraguei tudo. Não, não estragaste nada, é pertinência da tua observação. E, portanto, eu acho que tanto tu como eu temos muito essa curiosidade em relação à nossa fé, não é? E à história de como é que as coisas foram evoluindo. Que também está muito relacionado com a filosofia, não é? São escolas diferentes filosóficas também que se envolveram num lado e no outro, que são interessantes e que ajudam a enriquecer da forma como nós olhamos para a nossa natureza. Mas hoje não é um episódio de filosofia, hoje é um episódio sobre livros e é um episódio superficial. E, portanto, sendo um episódio superficial, vamos manter-nos pela superfície dos livros e pelas suas capas. O que eu vou apresentar agora é um livro que é de economia, mas é também de religião e chama-se Deus e o Mercado, que é um livro muito curioso, que me apareceu aqui na... Foi editado em 2020, ano passado, é um livro muito recente e é editado pela Dom Quixote, pela editora, não pelo livro, naturalmente. Hoje as minhas piadas não estão a correr muito bem. E, basicamente... Obrigado, Vasco, obrigado pelo teu reconhecimento. Mas dizia eu que é um livro que é uma conversa, no fundo, entre o Padre Vítor Melícias e o professor João César das Neves. E eu estou mesmo muito curioso em relação a este livro, já fui lendo algumas partes, alguns tópicos que me interessam. E, como eu estava a dizer, é uma conversa, portanto, tem um livro bastante fácil de ler, acaba quase por ser como uma entrevista com dois entrevistados. E, no fundo, acaba por ser como é que os católicos, do ponto de vista de cada um dos entrevistados, devem olhar para realidades como o capitalismo, o juro, as desigualdades sociais, a globalização, etc. Eu acho que todos esses temas e outros tantos são aqui abordados e é engraçado ver como é que, dentro da mesma igreja, dentro da mesma espiritualidade, pode haver perspetivas algo diferentes, digamos assim, sobre estas questões, que são questões que a mim me dizem bastante. E eu tive, acho que, imagino que digam também, porque ambos trabalhamos neste meio económico e da gestão. E eu gosto imenso do professor João César das Neves, tive a sorte de o ter como professor de Economia na faculdade e desde o primeiro dia que fiquei fascinadíssimo com ele. Porque é um homem, não só é um professor catedrático de Economia, portanto, é um homem que sabe imenso de Economia, que é a área onde eu trabalho, mas é também um dos grandes especialistas em São Tomás e um homem que sabe imenso de teologia e de espiritualidade. E, portanto, é um homem muito completo, um homem trivium, podemos dizer assim. Ah, sem dúvida. E penso que vou gostar muito deste livro. Trivium e quadrivium. Boa, boa, obrigado. Está feito, passe-te a bola. Ou o livro. Agora o livro. O próximo é Apologia de Sócrates, de Platão, editado pela Guimarães. Enfim, é um livro que dispensa apresentações. Enfim, toda a obra de Platão é, enfim, podemos dizer que é parte daquilo que são os documentos fundacionais que fizemos da Europa e do mundo ocidental. Eu nunca li nada de Platão. Um dos objetivos que tenho nos próximos anos é ler Platão, ler Aristóteles. Já leste Vasco? Já leste Alegoria da Caverna? Já li Alegoria da Caverna. Sim, é verdade, é verdade, sim. Não te esqueças, atenção. Que é do livro A República, se não estou a ler. É da República, exatamente, mas não te esqueças que eu estive no ensino francês. No ensino francês não li... Não tem filosofia. Não, não tem filosofia. Enfim, é uma estupidez. Só tenho filosofia em décimo segundo. Olha lá, Catastrophe. La Catastrophe. Mas a Teoria da Caverna, por acaso, lia recentemente, num outro livro, sobre educação também, de crianças, por acaso, mas já lhe li. Mas tem esta lacuna dos grandes mestres gregos. E pronto, só pode ser uma boa leitura esta da Apologia de Sócrates. Boa, o Peter Crift, que eu acho que estou sempre a citar, que gosto imenso dele, ele tem muitos vídeos de YouTube, e muitas conferências, e muita coisa, em que responde sempre a perguntas. A abordagem dele é sempre uma abordagem em que eles põem o tópico que lhe pedem para falar, mas depois reserva a maior parte do tempo para as perguntas, porque acha que é a parte mais interessante e mais interativa, e de facto é com ele. As respostas dele são absolutamente fascinantes. E sempre que lhe perguntam sobre livros, ele diz sempre, leiam os Diálogos de Platão, leiam os Diálogos de Platão, leiam os Diálogos de Platão. Dá sempre a mandar toda a gente ler os Diálogos de Platão, e de facto eu acho que é importantíssimo. Eu tenho um amigo filósofo, amigo filósofo, sim, pode ser que é filósofo, porque fez uma licenciatura em filosofia, que é um amigo americano, está nos Estados Unidos agora, mas viveu cá em Portugal há alguns anos. Um abraço para os Estados Unidos, para os nossos ouvintes nos Estados Unidos. Se existirem. E uma vez perguntei-lhe, é pá, tenho que começar a estudar Platão, por onde é que eu devo começar? E ele disse exatamente pela apologia de Sócrates, portanto acho que estás no bom caminho, Vasco, se nunca leste. Significa que te vou apanhar rápido na corrida, pá. É verdade, aliás já me vais ultrapassar porque ele disse-me isso, mas eu não li esse livro, tenho que ficar em casa, mas ainda não li. Então olha... Não queria ter de dizer isto, mas... Olha, exato. Agora os nossos ouvintes nos Estados Unidos já estão ofendidos, pá. Já estão os nossos ouvintes nos Estados Unidos. Um abraço para os Estados Unidos outra vez. Agora sou eu, então tenho aqui um livro que se chama Fundada sobre a Rocha, do Luís de Volo. Não sei se tu conheces, Vasco. É um autor... Conheço o livro. Conheço o livro? Conheço, conheço, conheço. Este aqui é uma edição da Rei dos Livros, que é uma editora que tinha coisas muito boas e que infelizmente já não há. Quer dizer, continua a existir, mas agora acho que é uma editora essencialmente de livros técnicos de direito. Se bem que tem uma secção no site que é de oportunidades, que deve ser coisas que sobraram da antiga Rei dos Livros e, portanto, dá para encomendar ainda algumas coisas que aos poucos vão se acabando. Este livro aqui, Fundada sobre a Rocha, então é uma edição dessa editora, de Luís de Volo, que é um grande historiador, um grande biógrafo, e diz ele aqui na dedicatória do livro, O Papa Pio XII animou-se, animou-me a escrever uma obra sobre a história e a missão da Igreja no mundo. E, portanto, foi um livro que foi feito a pedido do Papa Pio XII, parece-me aqui pela... Isto é um livro dos anos 50, provavelmente, não? Exatamente, tal e qual. Portanto, este grande historiador que escreveu muitas coisas, biografias de santos e tudo, vale muito a pena, acho que é que é um extraordinário escritor, escreveu este livro que nos leva, através de alguns dos principais acontecimentos da história humana, e que nos ajudam a compreender como surgiu e evoluiu aquilo a que chamamos de cultura ocidental. Portanto, acaba por convergir um bocadinho naquilo que eu falava há bocadinho do livro do Cardinal Ratzinger, que falava também da cultura ocidental, e se, do ponto de vista do Cardinal Ratzinger, ou daquele livro, acabava por ser uma análise mais sobre o que é que está a acontecer a essa cultura e quais é que são os problemas que nos levaram, no fundo, a haver uma certa degradação dessa cultura, este livro acaba por estar um bocadinho a montante e a mostrar como é que se montou, como é que cresceu, como é que evoluiu essa cultura. Portanto, eu estou curioso porque tenho um padre amigo que andava sempre a mandar toda a gente ler este livro, era um livro que ele sugeria muito, eu por acaso nunca li nessa altura, e depois mais tarde comecei a estudar um bocadinho a história da igreja, e quando estava a estudar, lembrei-me deste livro e fiquei com vontade de o ler, então já o tenho aqui ao meu lado, e vamos ver se é este ano que o vou ler. Faço-te a palavra baixo. Boa, boa, boa. Olha, eu já conheci o livro, inclusive há uns tempos, há uns tempos, sim, há uns meses, pediram-me assim a mim, porque a mim não faço ideia, um grupo de jovens pediu-me a mim para ir falar a uma reunião sobre os vários ramos do cristianismo. Repito, não sei porque é que me pediram a mim, foram muito simpáticos, mas obrigaram-me ali durante dois meses a estudar sobre os vários ramos do cristianismo, e um dos livros a que recorri foi precisamente esse. Não o tenho, pedi-o emprestado, mas é muito bom. Agora é a minha vez, não é? Portanto, agora um romance, Tempos Difíceis, de Charles Dickens, editado pelo Relógio d'Água, é a edição que eu tenho, e pronto, eu Dickens só li e li em inglês o Cântico de Natal, A Christmas Carol, é A Christmas Carol, não é? É, acho que sim. É, é, é. Li em inglês, e eu sei que, acho que o inglês dele é acessível, não é, não vou dizer que é fácil, mas acho que é acessível, mas este, enfim, tem em inglês, o título é em português, o título em inglês é Hard Times, temos diferenças, e pronto, quer dizer, lá está, Dickens é o grande autor inglês da época vitoriana, do século XIX, e é um dos aqueles, é um daqueles autores, como disse, eu só li o Cântico de Natal, mas é um daqueles autores que capta a essência do ser humano, não é, e que nos seus livros fala-nos de nós próprios, não é? Portanto, é como os grandes, pronto, é o que fazem os clássicos. E pronto, estou cheio de vontade de o ler, e depois, quem sabe, ler mais de Dickens, que tem uns contos cá em casa. A Tale of Two Cities. Exatamente, tenha-se cá em casa, tenha-se cá em casa. Isso é um calhamação, mas que é, acho que esse é mesmo obrigatório nos planos curriculares no Reino Unido, ou nos Estados Unidos, na literatura inglesa, eu acho que é um livro que toda a gente tem de ler. E planos nacionais de leitura de lá. Exatamente. Então, saltamos aqui do Charles Dickens, mas mantemo-nos em Inglaterra, e vou apresentar agora um livro que é um clássico, não é um clássico por ser antigo, mas é um clássico por ser extraordinário, é um clássico do século XX, portanto, é contemporâneo, e é o Brideshead Revisited, ou Reviver o Passado em Brideshead, na sua tradução para português. Eu, por acaso, o livro que tenho é uma edição da Penguin, não sei se estou a dizer bem... Eu acho que é que era o... É, não é? Penguin Books. Exatamente, Penguin Books, é. E é do autor Evelyn Wall, não sei se estou a dizer bem o nome, mas fui ver um vídeo como é que se dizia há bocadinho, e estou-me a esforçar para dizer bem, porque de facto não sabia como é que se dizia o nome do senhor. E é um... Estava a dizer que é um grande clássico da literatura, e este livro de Evelyn Wall, que foi um escritor inglês do século XX, como vos dizia, nasceu em 1903, e é este o autor que me referi há pouco como dizendo que foi um convertido do anglicanismo, converteu-se em 1930. Exatamente. Depois teve uma história caricata, acaba por acontecer a vários escritores, e a pessoas que não são escritores também, mas aos escritores acaba sempre por ser mais marcante, porque acaba por se refletir nas suas obras, acho que ele era muito tradicionalista, não lidou bem com as formas do Conselho Vaticano II, e não só isso, não lidou bem também com a cultura política do pós-segunda guerra, do Estado Social, e depois teve também alguns problemas de saúde, e portanto acabou por ter assim um fim de vida... Amargurado. ... difícil. Amargurado. Acabou por ter algum impacto no seu bem-estar, mas nem por isso deixa de ser um extraordinário escritor. Eu já tinha ouvido falar muito deste livro, até porque deu origem a uma série que eu nunca vi, mas que já me disseram que é muito boa, a série dos anos 80, com o mesmo título. Com o Jeremy Irons. Com o Jeremy Irons, exatamente. Com uma belíssima banda sonora também. Entretanto houve um filme, uma adaptação a filme em 2008, que já me disseram que é uma porcaria, não vale a pena ver, não capta a essência do livro, não percebe de todo qual é que é a mensagem que se quer transmitir, mas, pelo que me dizem, a série dos anos 80 é muito fiel ao espírito do livro, e portanto acho que é recomendável. E depois, já tinha ouvido falar da série, e entretanto, quando estava a fazer o curso de preparação para o matrimónio, juntamente com a Beatriz, um casal pelo qual tenho grande estima e admiração, e que faz uns encontros de preparação para o matrimónio, também não sei se é suposto ser o nome deles ou não, mas não vou dizer. Mas podes saudá-los sempre. Mas aproveito para o saudar e agradecer por esses encontros que fazem, e que muitos casais têm ajudado. E nessas reuniões, estava eu a dizer, eles citavam muitas vezes este livro, então eu que já tinha alguma curiosidade em relação a ele, fiquei ainda com mais curiosidade, e portanto acabei por comprar o livro, que tenho agora aqui comigo, e já o tenho para ler há algum tempo, desde essa altura, e é um dos que eu pus na lista para este ano. Pronto, e a história é uma história que se passa, eu não sei exatamente a história, mas pela ideia que eu tenho, é uma história que se passa naquela Golden Age, pré-Segunda Guerra Mundial, nas luxuosas casas de campo inglesas, num estilo tipo de Ontan Abbey, mas muito mais profundo. É um encontro familiar, acho a história. Eu também nunca li, nem vi as séries, o feedback que eu tenho das séries e do filme é exatamente o mesmo, tal e qual o teu, mas acho que é a história de um rincão familiar, e trata daqueles temas sempre profundos, da graça. Exatamente, exatamente. E até tinha aqui apontamento para dizer que, embora possa ser parecido com o Downton Abbey, é um livro que é muito mais sobre a natureza humana, sobre a enorme tensão entre o parecer e o ser, entre a liberdade e a ação da graça, e a nossa natureza de caída, sempre inclinada para fazermos disparates e fazermos aquilo que nos faz mal, mas nós sentimos atraídos por essas coisas, e vi um título ainda há bocadinho a dizer que Downton Abbey é giro, é entretenimento, mas Brightside Revisited é arte. E portanto vamos lá ver, vamos lá ver se de facto assim é, eu estou confiante que sim, e estou muito curioso para ver o livro em si. Também está nos meus planos para o ler, mas ainda não tenho. É do Evelyn Wojaliun, As Desventuras do Sr. Pinfield, que é assim uma comédia quase, muito engraçado. Tenho outro que se chama Scoop, que é sobre um jornalista, mas ainda não tenho o Brightside Revisited, e queria o arranjar na língua, enfim, na língua original, em inglês. Mas é comum, não há dúvidas que é um... Manda vir do Alibris, manda vir do Alibris, isto custa para aí um euro. O famoso Alibris, ainda não me meti no Alibris. Ui, não te metas, não te metas, porque aquilo é... O que é que é o Alibris? Agora, avançando, Romano Guardini, O Espírito da Liturgia, editado pelo Secretariado Nacional de Liturgia. Portanto, Romano Guardini é um grande teólogo, liturgista, filósofo, crítico de leitura do século XX. Romano Guardini, e ele tem este livro, que é O Espírito da Liturgia, que mais tarde influenciou um livro que eu já li, do Cardeal Ratzinger, de 2000. Este livro é de 1918, creio, e inspirou um livro do ano 2000 do Cardeal Ratzinger, que é Introdução ao Espírito da Liturgia. Foi um livro que eu li. Ah, olha, este aqui também tem a minha gaveta, eu tenho uma gaveta de livros que quero muito ler, e estão lá uma data de livros ao monte, não estão na estante, estão na gaveta, e esse é um dos livros que eu tenho lá na gaveta, que quero muito ler, e é uma falha não ter lido ainda. O do Cardeal Ratzinger é um livro fenomenal, e é inspirado neste, não só no título, mas até naquilo que pretende, como é que eu ia dizer, na mensagem que tenta passar, é o mesmo, no fundo que é, para nós católicos, a liturgia é um aspecto central das nossas vidas, não é? E o livro do Cardeal Ratzinger é, quer dizer, o espírito da liturgia é trazer Cristo para o centro, não é? Não às vezes, muitas vezes, mas em várias liturgias em que assistimos, Cristo já não é o centro, o centro é o homem, não é? O homem e a animação, e não sei o que, esquecemos que não, não, nós vamos à missa para entrar em contacto, para adorar a Deus, não é? Deus que se fez homem, Deus que morreu por nós, ressuscitou, e o livro é, o livro do Papa Bento, enfim, Cardeal Ratzinger, é fenomenal, e é inspirado neste, enquanto que o livro do, o livro do Cardeal Ratzinger é, se quisermos, já uma reação àquilo que foi o pós-concílio do Vaticano II, e se quisermos uma implementação, por vezes, ou uma interpretação, muitas vezes abusiva, daquilo que foi a reforma litúrgica, este livro de Romano Guardiani situa-se em 1918, portanto, 50 anos, desculpa, 40 anos antes do concílio, portanto, é também para explicar que às vezes nós, há pessoas que acham que, não, não, isto antes do concílio do Vaticano é que era bom, não sei o quê, mas já anos, bem antes do concílio do Vaticano já havia quem, quem quisesse relembrar que, atenção, na liturgia, o centro é Cristo, não é? Porque eu tenho muito interesse em ler este livro, O Espírito da Liturgia de Romano Guardiani. Bem, extraordinário, esse é um grande nome, um nome incontornável, e ficamos com muita vontade que, não sei se é um tema apropriado ou não aqui para o podcast, mas se não for para o podcast, depois quero eu falar sobre este livro. Claro que é, tu não ouvias o Espírito da Liturgia. Olha, por acaso, eu às vezes faço umas sugestões aqui de títulos para o podcast e tu dizes, é pá, isso é muito viado, não pode ser, tem que ser coisas assim mais culturais, pro rock, metal e coisas assim, pode ser. Tu disseste death metal? Sim, estou a brincar. Puxa, que consideração incontece, pá. Não pá, tenho de estromar aqui um bocadinho que é para as pessoas perceberem, isto é meramente ilustrativo, atenção, calma, não quero estar aqui a conotar mal o Vasco. Não sei se tinhas mais alguma coisa por dizer. Não, olha, muito rápido, só porque descobri, pá, nestes leilões do Facebook que são uma grande tentação, malditos, malditos, não, e aprendi um leilão, mas só que já tinha sido há três semanas, partiu-se-me o coração, porque era uma análise à obra de Dostoiévski por Romano Guardini, não é? Romano Guardini que também era padre, não disse há pouco, para além de teólogo, não sei, mas ele tem um livro em que faz uma... Para além de teólogo também era padre, acho que está na ordem inversa, para além de padre era teólogo, quando muito... Desculpa, não é? Porque eu já tinha dito que ele era teólogo. A ordem do sacerdócio é que imprime caráter. É verdade, tens toda a razão. Vamos entrar em teologia, peço desculpa. Não, não entremos. Mas o... Acho que o livro se chamava-se O Universo Religioso de Dostoiévski, escrito por ele. Deve ser muito interessante. Epá, deve ser fenomenal. Mas apanhei esse leilão já com umas semanas de trans e pronto, escapou-se. Temos de arranjar um alfarrabista qualquer. Isso mesmo. Força. Bom, vamos então... Estávamos a falar de teólogos, que para além de teólogos são padres. Vamos então agora falar de um bisco, para além de bispo é teólogo, que é o Bishop Barron e do seu livro Arguing Religion. Que... Bishop Barron não é um autor que seja consensual, ou melhor, eu acho que ele é mais ou menos consensual, mas há um certo catolicismo mais conservador. Eu detesto estas labels, porque todos os católicos são conservadores, se não forem conservadores não são católicos, mas as pessoas acho que percebem o que é que quer dizer, embora seja horrível estar a pôr as pessoas em caixas, mas há aí uma certa tendência de católicos que não gostam do Bishop Barron, mas eu gosto imenso e, obviamente, já disse várias coisas com as quais não concorda 100%, mas é mesmo assim, e isso é um homem que é tão sério, tem tanto conhecimento e tem um amor tão grande à verdade e ao belo, que são duas dimensões que ele desenvolve muito bem no seu apostolado, que é um apostolado que resta em ti de ótimos frutos e acho que é uma inspiração para nós. E, portanto, eu acho que é um homem que, embora se possa arranjar aqui ou ali alguma coisa que eventualmente se possa não concordar tanto, isso acho que se arranja em relação a todas as pessoas, vale muito a pena ouvir e ter em consideração o que ele diz, mesmo que não se goste dele como um todo. E o tema deste livro é um tema que é incontornável e que é o tema de resto de especialidade do Bishop Perron, que é o diálogo com as pessoas que não têm a mesma fé que nós, ou que não têm fé em todo. E isto, desculpem-me os que não gostam do Bishop Perron, mas é algo que poucos conseguem fazer com o Bishop Perron. Este é um livro que é baseado nos discursos que o Bishop Perron fez quando foi à sede da Google e à sede do Facebook, que são dois terrenos obviamente duros para os católicos e duas terras de missão, se me permitem a analogia, importantes, pelo menos imagino que assim seja, e são de facto dois discursos muitíssimo interessantes que estão aqui compilados e adaptados ao livro. É um livrinho muito pequeno também, também já interessante, já o li, mas é super denso também. Pequeno e denso como o livro do Cardinal Ratzinger e também como o livro do Cardinal Ratzinger fácil de acompanhar. Se calhar não tanto como o livro do Cardinal Ratzinger porque às vezes o Bishop Perron acho que se entusiasma e é demasiado abstrato, mas acho que dá para acompanhar no essencial, dá para perceber o que é que ele quer dizer e portanto dá pano para mangas para refletirmos, é um livro que eu acho que pode ser lido com calma e que no fundo acaba por ser uma abordagem sobre como falar de forma convincente sobre Deus para qualquer plateia, seja ela católica ou não, ou ateia ou agnóstica ou até protestante. E é muito importante eu diria nesta época saber fazer este diálogo. Hoje que vivemos num tempo de tanta polarização eu acho que faz falta quem consiga comunicar entre estes dois polos que se vão formando, estes dois ou estes vários polos que se vão formando e nós sabemos como as redes sociais aumentam esta quase getização das pessoas porque fruto dos seus algoritmos por acaso há um documentário agora interessante já se chama mesmo social network ou qualquer coisa da Netflix que eu vi também há pouco tempo e explica esta coisa muito bem explica que os algoritmos fazem com que nós tenhamos essencialmente contacto com as pessoas e os grupos e as páginas que pensam como nós e que estão dentro das nossas preferências e o que é que isto acaba por fazer? Acaba por fazer com que nós estejamos cada vez mais fechados mais fechados mais fechados nas nossas bolhas nos nossos guetos como eu dizia ainda há pouco e portanto é importante ler autores como o Bishop Barron que nos conseguem no fundo furar essa bolha e perceber que o Bishop Barron e os grandes clássicos servem para isto também perceber a natureza humana na sua plenitude e portanto eu acho que vale muito a pena ler este livro nesta época em que estamos completamente entristeirados em polos diferentes e parece que o contacto é cada vez mais difícil entre as pessoas que pensam de forma diferente é verdade boa olha obrigadíssimo também gosto muito do Bishop Barron também há uma coisa em outra em que me custa mais estar alinhado com ele mas de resto acho que é um um orador brilhante como tu dizes é um tipo que tem uma uma preparação intelectual muitíssima acima da média acho que qualquer coisa escrita por ele há de ser sempre boa o meu último livro chama-se Dominion The Making of the Western Mind e é escrito por um inglês chamado Tom Holland eu acho que já falei dele no acho não falei-te até dele no segundo podcast que fizemos sobre o sobre o Covid este Tom Holland é um a editora chama-se Little Brown nunca tinha ouvido falar portanto este livro tanto quanto sei ainda não está editado em português Tom Holland tem alguns livros em português editares pela Leteia mas de certa forma são tudo livros de uma fase anterior àquela em que ele está agora Tom Holland é um jornalista peço desculpa é um historiador peço desculpa é um historiador e os livros que ele tem na Leteia são é fruto da sua análise histórica ao tempo dos persas do Império Romano do início do Islamismo do Medio Oriente é aquilo que se chamam como é que em inglês ele tem aquela expressão engraçada que é a popular historian não é no fundo daqueles historiadores populares que não é por terem pouca qualidade mas que traduzem de uma forma bastante acessível a história para os populares como eu pronto este dominion The Making of the Western Mind que eu acho que representa uma nova fase na vida e até no pensamento deste autor inglês é porque há uns anos para cá ele escreve um artigo porque ele era ateu tinha sido batizado na igreja anglicana mas depois virou ateu agnóstico agnóstico ou ateu agora não sei é ateu e ele escreve há uns anos para cá um artigo em que ele faz uma espécie de mea culpa em que ele diz que eu sou eu por ser europeu eu sou cristão eu reconheço que não pode haver aquilo que são os valores europeus aquilo que é a Europa não poderia existir sem o cristianismo e este livro é precisamente chama-se Dominion porque é precisamente como é que o cristianismo dominou 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 o pensamento e a vida a vida na Europa na Europa e no mundo ocidental nos Estados Unidos portanto ele chega a fazer associações até se quisesse até ao movimento Me Too que ele diz que o movimento Me Too é uma espécie de uma reprodução daquilo que foi o movimento dos puritanos nos Estados Unidos podemos ou não concordar mas acho que são acho que são são ideias muito interessantes portanto obviamente eu tenho lido muito tenho ouvido muitas entrevistas que ele tem dado sobre este livro que foi editado no final de 2019 peço desculpa no final de 2019 e é muito interessante o que ele tem a dizer tenho imensa curiosidade em ler obviamente não concordarei em tudo com o que ele escreve não concordei com tudo o que ele diz peço desculpa às vezes o português dá umas voltas mas deve ser muito interessante portanto é um basicamente é um homem que admite uma coisa que para ti para mim é óbvio que é a Europa é essencialmente cristã e enquanto quisermos ignorar esse facto vamos andar perdidos e aderidos que é como andamos hoje em dia quer queiremos quer não vai teu último livro e nessa nota ades o que dizes para o meu último livro não, não, não vou despachar a coisa não ia dizer nada não ia dizer nada estava a pensar e tens razão parece muito interessante estava aqui então para concluir tenho aqui um livro que se chama An Introduction to Philosophy do Daniel J. Sullivan eu nunca tinha ouvido falar deste livro sou-vos franco aqui o subtítulo chama-se Perennial Principles of the Classical Realist Tradition portanto só pelo subtítulo o subtítulo já me parece muito bom princípios perennos da tradição clássica é isso? da tradição realista clássica exatamente portanto remete logo para aquela tensão entre Aristóteles e Platão portanto estamos aqui com um bom nível filosófico nestes nestes livros estás de parabéns Vasco estou de parabéns Bernardo também estava a dizer que nunca tinha ouvido falar deste livro mas numa formação online não daqueles cursos online que se fazem do Thomistic Institute chama-se Aquinas 101 que é basicamente uma série de pequenos vídeos de 5 minutos ou 10 minutos cada um que tem um fio contor naturalmente e são mesmo muitos filmes não sei quantos é que existem muitos já existem para aí uns uns 50 ou mais desses vídeos que servem precisamente para para fazer assim uma primeira introdução àquilo que é o pensamento de São Tomás e e num desses num desses episódios eles recomendavam este livro uma parte específica deste livro para para explicar uma questão que era abordada no episódio no caso era a questão entre o nominalismo e o realismo e eu fiquei interessado li esse pequeno trecho e gostei imenso da forma como o autor escrevia porque eu bom eu gosto imenso de filosofia mas como não tenho formação em filosofia às vezes é se a linguagem é muito técnica eu tenho alguma dificuldade em acompanhar e pela forma pois e pela forma como aquele texto estava escrito e os conceitos estavam todos explicados de forma tão clara cristalina eu disse é pá isto é é mesmo bom fui ver e o livro apareceu muito bem vi descrições vi reviews na internet gostei muito e portanto mandei vir e e porquê precisamente porque pronto como o Vasco eu gosto muito de filosofia e mas sinto que tenho bases fracas em filosofia e gostava tenho um desejo secreto não sei se alguma vez se vai realizar de um dia fazer uma coisa assim mais a sério seja fosse uma licenciatura um mestrado qualquer coisa em filosofia gostava muito de fazer para no fundo para solidificar aqui um bocadinho as poucas bases que vou tendo pois avisa-me quando fizeres também fazemos dois podemos ser para além de co-hosts e de primos para além de co-hosts e de primos seremos com discípulos também ainda somos com discípulos e roommates exatamente qualquer coisa do género já não temos idade para isso é para roommates já não dá isto é um livro que é dos anos 50 do século passado de 1945 e pronto para aprender filosofia vou estudando por estes livros eu estou particularmente interessado na parte da história da filosofia ou na parte da história das ideias filosóficas e também na metafísica que é uma disciplina que hoje está praticamente esquecida não é de todo estudada e eu acho que essa é uma das lacunas que pode estar na origem das deficiências do pensamento filosófico moderno que é o pensamento que deixa precisamente esta a metafísica de parte e eu sinto também na minha formação alguma alguma deficiência nesta matéria em matéria de metafísica e portanto acho que este livro me pode ajudar aqui a trazer também mais algumas bases porque pelo que compreendi este livro é bastante bom tanto na parte da evolução histórica da filosofia que me interessa muito como nestas componentes dos conceitos de metafísica que são um bocadinho complicados e que são muito importantes compreender bem para se conseguir compreender também São Tomás de Aquino e toda a grande tradição filosófica cristã e não só cristã a grande tradição filosófica ocidental pronto já está boa espetacular olha fiquei também com vontade há desmemprestar como diz o outro há desdo há desdo muito bem então pronto são estes os 18 livros claro que não fizemos 2 minutos por livro fizemos para aí 6 mas não faz mal e escusas de me pedir para fazer isto em dois episódios porque não não vou fazer vai ser um não mas este eu concedo que era muito difícil para partir ao meio não dá mas acho que se ouve bem estamos a falar de várias coisas diferentes e ainda não registro de conversa eu acho que é uma hora bem passada olha como diz o outro deem-nos feedback estão à vontade é mandar mensagens por fim e já agora e já agora em relação a isso do feedback queria aproveitar desde já para agradecer muito todo o feedback que temos recebido é verdade tanto as críticas que têm sido essencialmente construtivas e que agradecemos muito como todo o apoio que temos vindo a receber de uma série de pessoas algumas delas eu não fazia a mesma ideia que ouviu o nosso podcast e tenho tenho tido muita gente muito bons amigos e conhecidos e amigos de família e tudo todas as idades eu achei que isto aqui era uma coisa para gente mais jovem mas tenho pessoas de todas as idades a falarem-me sobre o podcast e portanto queria agradecer a todos o apoio que nos têm dado e por ouvirem o nosso podcast e como o Vasco estava a dizer estejam sempre à vontade para dar sugestões já nos têm feito chegar algumas sugestões e temos-las sempre em boa conta e continuem a fazer chegar e a fazer chegar críticas porque só assim é que podemos melhorar muito obrigado a todos exatamente faço minhas as palavras do Bernardo e pronto terminamos e como é que terminamos? com a frase do costume este foi mais um podcast Trivium não se esqueçam de colocar a like e subscrever e partilhar o nosso podcast tem também os links para as nossas redes sociais na descrição do vídeo e neste caso terão também os links dos livros que mencionámos mas acima de tudo que as vossas vidas sejam uma procura por aquilo que é bom belo e verdadeiro até à próxima até à próxima Tchau 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 Tchau